Ok Isso senhoras e senhores Era o que eu queria poder mostrar pra vocês Desde o episódio anterior Bom, acertando a Sharo com o Polimpa Ele vai ter muitas chances de dropar Tanto dinheiro quanto algum item Quando ele tentar usar alguma skill Então só tem que ter sorte, droga Ele saiu do Polimpa antes de tentar usar uma skill Tudo bem, o Polimpa não durou muito Mas recomendo que vocês Coloquem no modo easy Pra vocês não tomarem muito dano Quanto mais luck e maior Foi o nível da Sharo, mais vai ser o gold Que você vai conseguir dropar do dela Agora ele vai usar uma skill Poxa, você me dropou o item, droga Eu vou entrar em modo de guarda com sorte Ele vai, ele tá confuso, mas ele não vai usar skill Ele vai sair no modo Confuse agora, droga Tá legal, ainda não tivemos sorte Mas, ei, bem-vindos A mais um episódio de Persona 5 Bom, agora sim Com o Confuse, talvez ele vai usar skill Beleza, ele dropou 3.900 de gold Não é nada Isso não é absolutamente nada Do que a gente conseguiria Se fosse uma Sharo do Mishima Então É meio Inútil De certo modo Se você não tiver uma quest do Mishima Pra fazer Mas Ainda dá pra conseguir alguma grana aqui Se você tiver paciência Eu vi nos comentários Uma pessoa que ficou 10 horas E conseguiu 9 milhões Alguma coisa assim É o máximo de dinheiro que consegue É o cap E eu acredito que Em 10 horas Só com a Sharo do Mishima Eu não sei Eu não teria paciência De ficar nem sequer meia hora aqui Então É mais Do que vocês tem tempo Pra fazer Ou não Se vocês quiserem muito gold Não tem nenhuma quest do Mishima E ainda É Era só isso que eu queria mostrar pra vocês Desde o episódio anterior Que eu tava me coçando Pra poder mostrar Então Após Você se sentir satisfeito Eu ainda não tô muito satisfeito Porque eu queria muito Pegar o gold Que eu tinha de novo Antes de fazer todas essas fusões Só que isso vai levar um século Eu queria também gold Pra Alice Pro Black Frost E tudo mais Mas Talvez Isso vai ter que ficar Para o New Game Plus Oh O que que eu queria dizer? Service Strike agora Porque Pra mim já deu Eu não vou mais Ficar perdendo tempo aqui Com esse cara É hora de prosseguirmos Com a história De Persona 5 Que tá ficando Cada vez mais curta Porém Muito mais interessante Então o Ague Dine agora O King Frost Na verdade Se provou Ter muita chance De ser influenciada Por Burn Por exemplo Agora Eu coloquei Burn nele Eu não sei se Isso é realmente Alguma mecânica Do jogo Mas Até agora Eu só vi o King Frost Sofrendo por Burn De fato Tipo Sempre que eu usava o Ague Dine A chance de eu infligir Burn nele Era muito alta Mas enfim Agora que acabamos E Que eu Tô Meio recuperado Da minha garganta Cara Eu não deveria estar gravando esse vídeo Eu ainda tô um pouco ferrado Mas Bem Eu espero que tenha muita cutscene Com legenda daqui a pouco Não que Isso seja mais fácil pra mim Vai ser muito mais trabalhoso Legendar tudo Porém Pelo menos Eu vou tá Descansando um pouco mais Da minha voz Bom Era só isso que eu queria Poder mostrar pra vocês Agora Eu vou sair daqui Alguma coisa já deveria ter acontecido Não fala isso Mona Você me assusta Dizendo esse tipo de coisa Parabéns por terem passado Na prova Pessoal Ah Valeu uma coisa Mas parabéns Eu não fiz as provas mais Parabéns Ai Finalmente acabou Mas eu tô preocupada com o resultado Vocês deram Isso é o melhor Deve ter dado tudo certo Vocês deveriam ter estudado os assuntos Ao invés de ter tentado Adivinhar o que iria cair na prova Não tinha como eu fazer isso O que a gente não fez Ah O choro do desespero Ah Não velho Como eu amo o Yusuke Deixando as provas de lado A minha irmã me respondeu Já fizemos algum progresso Ela estará interrogando o Shiro em breve Ela também pediu desculpas pela demora E promete que vai dar um jeito Para criar o caso Isso Malvejo a hora de desaparecer nas notícias Por que não usamos essa oportunidade E vamos para a cidade amanhã Vamos nos encontrar em Shibuya Durante a tarde E nos esquecermos das provas É Dane-se as provas O Ryujo tava esperando muito ler isso Ai meu Deus Enfim Bem Eu vou dar um fora daqui Até mais Foi isso que Ela quis dizer Eu acho Ela usou uma gíria Muito estranha Enfim É O que o Mono disse Me preocupa um pouco Eu realmente não tô me sentindo bem Para poder fazer qualquer coisa Não estar em status Ou coisa do tipo Eu só quero dormir Ai meu Deus do céu Oi Mishima Algo não está certo O site de Fatotivs Não tá movimentado Isso não faz sentido Isso não faz sentido What the fuck Por que as minhas respostas São tão Sem coração Digo O cheiro foi pego Sim eu sei Por que não tá movimentado As pessoas deviam estar Postando comentários Pra lá e pra cá Esse silêncio Não faz o menor sentido Cara Eu tô preocupado Isso tem alguma coisa A ver com os noticiários É óbvio Que os noticiários São responsáveis por isso Eu tô preocupado Eu tô muito preocupado I'm in both place and mind I'm afraid for you to fall I'm a trap shifter There They announced The poor health Of their leader Masayoshi Shido As such The special diet session Was postponed Along with Shido's inauguration As prime minister Postponed? They should be firing him And wait Poor health? This is completely different From what my sister told us I heard he barely slept During the election campaign I don't blame him He's not gonna step down now Is he? Will this country be fine Without Shido? How can people Still believe in him? What the heck? The phantom thieves Are being treated like Well Like they never existed Goodness No link among The change of heart Incidents Only coincidental Psychiatric disorders The phantom thieves Only use those rumors To their advantage This is preposterous Who would believe Such things But the person Saying this Is a famous researcher And even the ministry Is saying That's how they Determined the situation Too When's Shido Gonna make a comeback Honestly I don't think Anyone else But Shido Can handle Times like these What's going on? No matter How you look at it This isn't normal Yeah It's as if The people in reality Have become distorted What's happening Here worries me But the only thing We can do right now Is wait And see what happens What do you mean I can't question him At this point Mr. Shido Is in an extremely Unstable state I can't allow you To get in contact With him He may officially Have to undergo A psychiatric evaluation At this rate We are at the cusp Of making a case Do you know How much trouble We've gone through To get this far I'm just doing My job As a doctor Even if Shido Was behind it Do you plan On convicting A central figure Behind such A historical change What? Don't be ridiculous This is a country Governed by law You still want To protect him Even though you know What happened To the man Previously At your post So You plan On taking The head Of the nation To court You need To take a break Nijima I'm taking you Off this case Especially Since it's Rumored You have ties To the phantom thieves What? If I recall correctly You still aren't married Are you? You'll be on leave For a long time Why not Look for a husband While you're at it The assembly of Shido's Case is in danger We know he doesn't Need a psychiatric Evaluation His lackeys Must have pressured The others around him It means There's far more People who'd be In trouble If the truth Came out Than we imagined Isn't there Anything we can do? Sis said That the assembly For a case May be possible If the general Public wants Shido accountable But even that chance Has been destroyed With the manipulation Of the mass media They made it clear That the argument Itself was a cult Even claiming That it never happened As a result The phantom thieves Are still labeled As criminals Even after all That's happened It's a storm Of criticisms Online too People are saying To catch the remnants And execute them This is crazy At any rate Let's wait for my sister She should be Arriving here soon Everyone's being tricked So easily Why the hell Did we risk our lives Then If Shido Isn't judged By the law Everything we've done Will be treated As if it never happened Moving the entire country However they wish By controlling People's cognition This is no different Than being inside a palace I'm sorry I gathered the best Of the best And fought for a case But as Makoto Must have told you It was denied At this rate It won't end With just Shido's innocence This trend Will continue Spiraling down There's even The possibility That crimes Using the metaverse Will advance Onto a national scale But that's not What I'm here To tell you We're in danger Because we know The truth It's only a matter Of time Before we're apprehended It wouldn't be odd If they were To charge in now This makes No effing sense Sis There's nothing more I can do With my resources That's why I want to ask For your help I wondered If there was Any way You could do Something One last time I know I know that I'm In no position To ask this Of you That doesn't Matter to us So what are we Going to do Should we change The hearts Of all Shido's followers Even if Futaba Were to research All of them It'd take time There's too Little information We can only Target individuals Are we no match Against the national power Mementos Mementos If we use Mementos We might be able To do something There's something We can do there Like I told you before Mementos This is the palace Of the general public It's the source Of all distortions And is maintained By the people's Collective unconsciousness Wait Do you mean That there's a treasure Even in Mementos And if we go After that The collapse Of Mementos Should affect The public As a whole The state Of society Would change Too If everyone's Hearts grow To hold Shido Responsible For his actions Things might Start going Our way That's a bold Plan But an Interesting One Sounds Good to me But if We're gonna Do this There's one Thing You all Need to realize To begin with Why does Something like The human Cognition Exist as Another Substantial World The reason For that Is most likely Sleeping within Mementos We'll be Destroying That You know I don't See where You're Going With this The human Cognition Will lose Substance So you Can't sneak Into People's Palaces Anymore So if Other Criminals Appear You won't Be able To steal Their treasure And change Their hearts It means The phantom Thieves Will be Going out Of business We'll have to Discard This way Of life I think we need to do this I mean We're the group Who's reforming society Right? What do you think As our leader You'll lose You'll lose your powers If Mementos Is erased Will you still do it? Yeah That's right You guys have all grown Huh? All right It seems There are no objections Did you come up With a plan? Whether it succeeds Or not Is another story Though Miss prosecutor Looks like This is gonna be Our last job Last job? Once we accomplish Our duty We entrust the world To respectful adults That is our condition For accepting this job This is a deal Then That's certainly A heavy condition But very well I accept I swear To make Masayo Shishido Stand and be Tried in the court of law Besides My pride won't allow me To be continually saved By you all Without doing anything In return We'll be counting on you Looks like it's decided then You're the leader And this is officially Our last mission Come on Say something We already said that Before though That's fine We're doing it for real This time After all We don't have much time We should carry this out tomorrow I'm counting on you guys No matter what happens You better see it through Well then Well then Let's do it Hey Hey Actually never mind You must be tired Honestly You're amazing There's definitely something special about you You dodge everything But still I think it's fine For tonight at least I am thou Thou art I Thou hast turned a vow Into a blood oath Thy bond shall become The wings of rebellion And break the yoke of thy heart Thou hast awaken To the ultimate secret Of the magician Granting thee Infinite power Alright Alright A new power burns within me Alright We should rest in preparation For tomorrow He's repelled such an ordeal And this guy's still not being rewarded for it If gods really do exist They're being too hard on him That was a fruitless delight inmate We gave you words of praise But we take them all back The source of what was hindering your rehabilitation To think it would be the ignorant masses To which you tried to prove your integrity Did they themselves not show elation for those who are unseen Despite all that They now say you do not exist They toyed with you Yet none take responsibility The distortion of man's world is endlessly deep Fixing it may now be impossible Even with the appearance of a trickster M-master? It seems This is the limit of humanity The time of ruin is nigh One due to the distortion of man's own heart From which none can escape The time of ruin is nigh The so-called The ultimo roubo dos Phantom Thieves? Eu sei, Morgana Você e todo mundo Vocês cresceram tanto Não, essa não é hora pra ficarmos sentimentais Estamos dando fim a isso Muito bem, vamos nessa E assim começa Bom dia, Makoto Ah, o que foi? Está finalmente na hora Você acha que fará tudo certo? Pra ser bem sincero Eu não sei Entendo Mesmo assim, eu estou pronta Virei você no lugar de sempre depois da aula Eu aviso a todos para irem também Ok Cara Isso é finalmente O fim Dos Phantom Tifts Nós vamos dar um fim nisso hoje E as notas saíram Não é como se eu estivesse muito interessado nisso Isso é tão de clímax Mas Uh, eu estou em primeiro lugar Ok Isso até que foi um pouco Clímax sim Tá Eu acabei de gabaritar a prova E ficar em primeiro Na última prova do ano Então é Muito obrigado Eu sei Eu mereço Isso O fim dos Phantom Tifts O fim dos Phantom Tifts E aí Veja o nav A porta para os Phantom Tifts A porta dos Phantom Tifts Ha sido aberta Espera Isso significa... Nós realmente vamos fazer isso, certo? Claro Claro Por que você está perguntando agora? Bem... Eu... Eu... Eu só pensei... O que eu vou fazer se vocês 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 estão se preocupando e me abrindo? Nós vamos errar os momentos, não é? Vamos, vamos, vocês Mão 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 Wait, what the fuck? Não, eu não vou... Eu não vou andar tudo isso de novo, né? Vou lá pra cima e de lá eu teleporto lá pra baixo. Por favor, jogo. Mas antes... Eu nem sequer tenho meus companheiros aqui. Eu vou... Fuck, eu tô com pouco dinheiro. Eu vou na Vavetroon pegar alguns personagens. Porque a coisa vai ficar séria aqui. E depois eu vou juntar o pessoal todo e tudo mais. É, eu vejo vocês lá. E olhem só pro mapa completo do Mementos. Cara, quando eu descobri que isso daqui era uma broca gigante eu fiquei... Eu não sei, a minha mente explodiu. Porque fazia muito sentido e... Aqui estamos. No final... Chegamos. Você decide quando vamos seguir, Joker. Aqui foi onde lutamos contra aquela Shadow. Muito peculiar, chamando Amara. E seguindo em frente, nós estaremos adentrando ao último andar do Mementos. Essa era pra ser a porta para os confins do Mementos, né? Ah, deveria. Por que? Algo de errado? Eu sei lá. Parece que... É só como qualquer uma das outras portas. Eu achei um pouco desapontante. Mas talvez seja porque eles trabalham demais pra chegar até aqui. A falta de elementos visuais não deve ser algo a ser reclamado agora. Vamos prosseguir. Nosso Yusuke. Maduro como sempre. Eu gostei como ali no canto aparecem os dias que faltam pra eles completarem a missão atual. E tá escrito Phil ou Poucos... Holy shit! Que que é isso? Que porra é essa? Isso é enorme. É alguma coisa como um fóssil. Aqui tá o tesouro. Ué, WTF? Que que é isso? Espera. Olhe pros lados. São os trens que passam pelo Mementos. Então pra cá que toda aquela multidão tenta chegar. As pessoas estão andando pra lá e pra cá, então... Atrás dessa parede deve ser... Espera. Isso não é uma parede, mas uma porta gigante. Oh, não brinca. Eu acho que significa que o tesouro não tá aqui. Vamos. Cara, olha só pra essa porta. Exatamente a porta... Essa é a porta final do Mementos. É enorme. Como é que... Como é que eu abro isso? Isso é mesmo uma porta. Como é que a gente vai abrir ela? Oh, meu Deus. São Tonics. Ela se abriu. E eu aposto que atrás dela estão os confins do Mementos que o Neve localizou antes. Espera aí. A porta se abriu apenas desse lado. Ahm... Como assim? Bem, eu dei uma olhadinha no mecanismo da porta. E parece que você só pode abri-la por aqui. Nós podemos entrar, mas não podemos sair. Uou. Ahm... É como se... O que estivesse lá estaria trancado pra sempre. Espera. Então... Está dizendo que as pessoas que vão pra lá decidem viver uma vida aprisionadas? Oh! Isso faz todo sentido! Eu nunca tive esse tipo de calafrio antes. Mas que lugar é esse? Bem... Vamos descobrir quando chegarmos nos confins dele. Vamos lá, pessoal. Cara! É isso que significa? Você é um escravo e quer emancipar essa rua? Oh! Meu Deus do céu! O que é isso? Que raio de lugar é esse? Ah! É tão assustador! Então aqueles estranhos tubos que passam pelo memento são originados daqui de baixo, afinal. Sabe? Eu já estava considerando isso por um tempo, mas... Eles me lembravam veias. Uou! Pode crer! Mais importante... Que tipo de cenário é esse? Que tipo de distorção é essa? Digo... O que é que todo mundo acha desse mundo? O cara tem joules por toda parte. Calma, Lady Anne. O tesouro definitivamente está por aqui. Isso que é importante agora. E eu consigo sentir alguma outra coisa. Uma presença enorme vindo lá do fundo. Uou! Eu não sei se eu quero descobrir o que é, mas... Nós temos que seguir em frente agora. É hora de irmos para os confins do Mementos. Holy shit! Olha só para esse lugar. Eu não sei vocês, mas... A Caroline está aqui. Eu estou sem ar, cara. Só de sentir a presença enorme daqui. Você ainda quer resolver as coisas depois de tudo que aconteceu com você, prisioneiro? Eu sinto muito, Caroline. Eu não vou desistir, tá? Já completei seu confinamento. Eu sou quase 100 também. Então, é bom você ser legal comigo, tá? Guiar prisioneiros. É a nossa tarefa durante a reabilitação. Ok, eu vou tirar uma ajudinha. Uh! Ok, eu recuprei meu SP e meu HP. Isso é surpresa. Isso não é nada para nós. Pode que aí, se você precisar... Ah, muito obrigado, Caroline. Ok, é isso. Isso é útil, mas... Isso não diminui o fato de que... Olha só para essa presença enorme. Ok, eu quero muito ver o que tem aqui na frente. E tem pessoas aqui. What the fuck? Merda. Tem muita gente junta aqui. Parece que eles estão tentando passar por aquela porta. Mas, por que está tão tumultuado? Parece que a porta está mantendo eles do lado de fora. Nós vamos ter que encontrar um outro caminho. Meu Deus do céu. Olha só para isso. Eu quero muito... Olha só para esse lugar. Tá bom. O outro caminho está aqui no mapa, né? Exatamente. Bom. Senhoras e senhores. Hora de adentrarmos aos confins do Mementos. Ok.